Então fala aí galerinha do PavegZone, provavelmente a gente lançou dois vídeos no mesmo dia, mas aí já passamos no outro dia Então saiu aí o manifesto, o manifesto é a declaração do que eles pretendem alcançar com essa nova liga Quais são os objetivos deles nessa nova liga, lembrando que o manifesto não é o patch notes, mas ele já dá a porta de entrada Para os nossos patch notes e algumas coisas e algumas informações bem importantes, apesar que o patch notes já vai sair amanhã, tá bom? Então vou fazer uma leitura bem resumida das coisas que eu achei mais importante, eu li na live lá com a galera Mas eu vou fazer um videozinho aqui mais curto, mais resumido em relação ao que a gente achou Lembrando que pode ter informações erradas, pode ter tradução errada, usem apenas como referência O que vocês achar que tá bom, peguem o que vocês achar que tá ruim e joga fora, tá bom? Bora lá então, bora lá então, certo? Deixa eu ver aqui, vamos lá Tá então, esse é o nosso manifesto, eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição Então, nessa primeira parte aqui, ele está falando aqui que Assim como eles deram atenção pra traps, depois deram atenção pra spells, depois deram atenção pra melee, depois deram atenção pra minion Agora chegou a hora de dar atenção pros balls, tá? E pros ataques ranged, né? Ataques de longo alcance, beleza? Então, o que que aconteceu aí? Que eles deram, revisaram basicamente todas as skills de ranged, tá? E a maior parte dessas skills ganharam buffs, tá? Então, algumas skills receberam um dano aumentado, tá bom? Então, muitos balls únicos foram revistos, né? Foram revisados, tá? E eles estavam falando aqui que os balls raros, né? Tava sobrepondo muito os balls únicos, tá? Então, eles começaram a melhorar os balls únicos Quais balls únicos que vão ser melhorados? A gente não sabe ainda quais todos, tá? Isso daqui é muito importante, eu gostaria de dar uma atenção pra vocês O Mirage Archer, tá? Foi a habilidade que mais usada aí, né? Mais usada quando você usa skill de arco É aquele arqueiro verde que fica mirando automaticamente ali e vai matando tudo, tá bom? Então, o Mirage Archer, ele recebeu já um nerfzinho, tá? Então, eles diminuíram o alcance que ele alcança, tá? E também diminuíram um pouco do dano que o Mirage Archer dá Só que, gente, presta atenção em uma coisa Eles estão bufando os balls, certo? Imagina um ball bufado com o Mirage Archer do jeito que tá Fica muito forte Então, pra balancear isso daí, eles deram um nerfzinho no Mirage Archer A mesma coisa aconteceu com o Point Blank Então, o Point Blank é um dodozinho que fica aqui no canto da tri Quanto mais perto você tá do bicho, mais dano você dá Eles diminuíram de 50% pra 30% more damage Mesma coisa que aconteceu com o Mirage Gente, eles estão bufando os balls E se o Mirage Archer continuasse daquele jeito E se o Point Blank continuasse desse jeito, ia ser o one shot em tudo Então, eles nerfaram um pouco do Point Blank E nerfaram um pouco do Mirage Archer pra balancear um pouco mais Essas skills aí, tá bom? Eles fizeram alguns ajustes aí nos danos que o Bouldo Shaper dava Principalmente na questão de damage por destreza Mexeram também na armadura do Rins Ari Balanceando essas skills aí também, tá bom? Então, tem que tomar um pouco de cuidado aí com os novos números que a gente vai ter Isso aqui é bem legal, tá? Vários balls receberam modificações nos seus intrínsecos Então, a gente tinha balls muito ruins, né? Bases muito ruins Agora, a gente vai estar procurando bases novas, né? Então, por exemplo, antigamente a gente queria Ou Ticket Ball ou Habring Ball Porque esses balls eram os que tinham os melhores intrínsecos Exemplo, né? Agora, todos os balls aí Ou pelo menos a maior parte dos balls Vão ter um intrínseco também, tá? Tipo, Global Critical Multiplier Attack Speed, tá? E assim vai, né? Então, os balls agora As bases vão ser melhoradas com atributos intrínsecos, tá bom? Então, tem que ficar bem ligeiro com isso aí também Eles estão vendo aí agora que balls e ones agora pode ter attack speed, né? Em higher tire, né? Então, pode aumentar bastante mais o attack speed agora Então, de 17 a 19, né? Ficando bem legal aí também, né? Então, tipo, números maiores já também no ball, tá? Ranges de ataque totens agora vão se chamar balistas, tá? E a gente vai receber vários nodos na tri Para aumentar o nodo das balistas, tá? Então, vai ter lá, increase damage 10% de damage to ballista Increase placement of ballistas Ballistas pode fazer tal coisa Pierce, não sei o que Então, vão ter mais nodos na tri Para a gente poder estar buildando Essa nossa nova parte aí, tá bom? O ones aí está recebendo modificações Aqui eu acho que é importante dar uma frisada, tá bom? Então, minions Eles receberam muito feedback expositivos Ele gostou do jeito que o minion estava Então, eles não queriam mudar muitas coisas, tá? Então, eles colocaram aqui que agora Que alguns modifiers Que a gente colocava na Convoke and Wand Vão estar mais difíceis Da gente conseguir nessa liga, tá? Não é que elas vão estar mais impossíveis Mas vai depender do nosso RNG Para conseguir o soul certo Porque antigamente era muito fácil Rodava mais um tome e um gem Soltava uma regal Mandava multi-craft Acabou E está feito Então, está ficando mais difícil, tá? Agora da gente conseguir esses nodes Então, está mais difícil craftar os wands Minimovement Speed Aqui também, né? Diminuíram Todos os nodes que davam 10% Exemplo 10% agora vão dar 7 Tá? Então, diminuíram um pouquinho Dos buffs que a gente pega na 3 Diminui o Speed Tá? Damage do Feeding Friends Damage e o buff Do Feeding Friends Foi diminuído também E eu acho que o mais importante Principalmente para a galera que gosta Zumbis, tá? Então, o Zumbi estava com muito dano Para o investimento muito baixo Tá? Então, eles tiraram Um pouco do poder dele Em várias maneiras Diminuíram o Base Damage do Zumbi Tiraram um pouco da área do Slam Não ganha mais Life Multiplier Por Gema E agora o Slam tem Coldown Certo? Eles acharam que o Raise Spectre Estava muito fácil de conseguir O terceiro Spectre No nível 21 Principalmente por causa Do nodo da Necromancer Então, agora você só vai conseguir O terceiro Spectre No nível 25 Tá? Então, gente Isso daqui vocês tem que tomar cuidado Ah, mataram a minha build Quebraram com todo o negócio Não, gente O Pévo Vexile Ele nerfa da seguinte maneira Em vez da build Funcionar com uma X Ela vai começar a funcionar agora Com 5, 6 X Tá? Então, eles balanceiam Mais ou menos A forma de como Que você vai ter que conseguir Os seus itens E craftar os seus itens Pra conseguir Esse DPS Que a gente tem atual Tá? É considerado um Nerf? Sim Mas Você consegue ter Um Spectro forte Você consegue ter Um Zumbi forte Só que agora Você tem que investir Muito mais Tá bom? Essa parte aqui Do Non Damage Ironman Do Shield Choque Cara É complicado Explicar isso daqui Tá? Então é bom vocês darem Uma olhada com calma Principalmente pra galera Que mexe com esse tipo De mecânica Damage Etc Bishibin Min Max Tá? Vou pular ele aqui Tá bom? Essa parte aqui Dos Monstros Resistence Também é um tanto quanto importante Mas também eu vou pular Pra o vídeo não ficar tão longo Mas basicamente O que aconteceu aqui É que eles aumentaram As resistências dos bichos Quer dizer que a gente vai ter Quer dizer que a gente vai ter bicho Mais parrudo Tá? Então tem que tomar cuidado Com isso daí também Na questão do leveling Isso aqui é importante Pra quem gosta de leveling Pra quem vai correr Solo Self-Hound Hardcore Que Orb of Storm Light and Spare Onslaf Smokebine Storm e Blast Tem menos dano No começo Porque elas eram muito fortes De começo Só que no final Eles vão ter o mesmo DPS Tá bom? Então é só pra galera Não ficar usando essas skills Pra ficar correndo Que nem maluco Pra cima e pra baixo Tá bom? Essa questão aqui Do modifier Aqui então Eles estavam falando aqui Elder Shaper Item Tava muito fácil De fazer Então agora Que a gente vai ter Mais difícil De encontrar Esses itens Tá? Mas algumas coisas Eles tiveram que mudar Na questão Isso daqui Porque eles falavam Que qualquer arma Que você pegasse Elder Shaper Ele saia Sobressaia muito Em cima De qualquer outro item Craftado Tá? Então o que que eles Colocaram aqui Que alguns nodos Foram diminuídos Então ó O poder né De algumas skills Como Code Pra Code Damage Por Destreza Elemental Damage As Extra Caos Vai abaixar Tá? Então nesse patch A gente tinha 20 Agora vai ser 8 Agora vai ser 5 Tá? Não sei o número exato Mas vai Diminuir Tá? Alguns modifiers Não pode mais aparecer Isso daqui eu achei Assim um tanto quanto Interessante Tipo Só que atingem Usar Supported Por exemplo Por Fortify Não vai mais existir Tá? Então eu achei Isso daqui Meio interessante Tentar ficar com uma Isso daqui Extremamente importante Tá gente? Isso daqui Foi o que mais Que a galera Ficou impressionado Tá? É O Multiple Craft Se não era bom Se não era bom A gente jogava mais Score Mandava Multicraft A nossa arma Estava pronta Tá? Agora vai ser um pouco Mais complicado Porque a gente vai ter Que pegar mais holes Tá? Então a gente vai depender Mais de sorte Vai ter que gastar Mais currency E a gente não vai poder Sair craftando Tudo aquilo Que a gente quer De qualquer jeito Tá? Então tem que ficar Bem ligeiro Com essa parte Do Multiple Craft O Craft Vai morrer? Não Não vai morrer Mas ele vai ficar Bem mais difícil Agora Tá? Então tem que tomar cuidado Com essa parte Aí também Beleza? E aqui embaixo Então ele está falando De alguns buffs Então eles Mexeram Algumas skills Arcs Surrend Mountain Strike Shattering Lancelin Venom Jire Levaram um buff Tá? This is a buff Então levaram um buff Bem interessante Icicle Mine Então os projéteis Agora tem um alcance Limitado Então eles não vão Mais viajar Muito assim Andar muito longe Atingir locais Muito longe Mas eles podem Estar sendo modificados Para projetar speed Entre outras coisas Então o que acontece Tem que investir mais Se você quiser Ter aquela clear Que você tinha Mas a skill Ainda continua bom A maior parte De elas podem ser Influenciadas Isso aqui também É bem importante Principalmente Para o Hardcore O Fortify Agora Dá less damage No lugar De reduce damage Take Less damage E reduce damage Reduce damage Se eu não me engano É no total E less damage É na base Da armadura Alguma coisa assim O que acontece Que pelo que eu conversei Que a galera É na stream Isso é um nerf Você agora Não consegue alcançar Números de reduce damage Tão alto Você ainda vai mitigar Boa parte do DPS Mas não é tanto Quanto a gente mitigava Com o Fortify antigo O Fortify vai ficar ruim? Não Mas agora a gente Vai ter que pensar um pouco Então é isso aí Então Certo? A gente pode ter Alguns erros Na leitura Pode ter algumas coisas Só para finalizar Esse vídeo Para ele não ficar muito longo Então tome cuidado Com as questões do nerf Tá bom gente? Nerf no PvE Exile É o que? É Você ter que investir mais Para alcançar Esse DPS Que a gente tem A build continua boa? Provavelmente sim Só que agora Você precisa investir A currency necessária O que acontece assim Build de uma X Fazendo endgame Aí eles falam Não Então vamos ter que modificar Essa build vai chegar No endgame? Vai Mas agora vai ter que investir 10 Só que enquanto uma sai Outra entra Tá? Então tipo Vai sair essa build De uma X de necro? Vai Aí entra uma build De totem balista De uma X Certo? E aí a meta vai mudando E a gente vai fazendo Ciclo aí então Beleza? O vídeo ficou um pouco longo Tem algumas leituras erradas Amanhã a gente faz A leitura aí Do patch notes Ou quarta-feira Dependendo de como é Que a gente faz Beleza gente? Obrigado aí E até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.